A Renner hoje é uma empresa que tem mais caixa do que dívida. Então, o que acaba acontecendo é que, praticamente, em termos de despesas financeiras, a gente não tem juros que possam diminuir a relação entre a geração, por exemplo, de resultado operacional e o lucro final. Legenda por Sônia Ruberti